A minha esse ano não vai fazer nada. Como é que você está se sentindo? Não, é fora de comum. Meu nome é Lúcia Bregeron, sou professora de estética corporal e facial. Hoje sou rainha de bateria da Protegidos da Princesa. Eu tenho que ser bem regadinha, assim, na dieta. Eu faço a parte de aeróbico e depois eu faço a parte de treino. Treino pesado daí, porque daí eu preciso das minhas pernas pesadinhas, bem torneadas. Normalmente salto 15. Essa escola que faz a Lúcia subir no salto começou por vontade de quatro amigos que bailavam fantasiados pelas ruas de Floripa. O seu tio foi um dos fundadores da escola. Meu tio era marinheiro, foi transferido para o Rio e não tinha com quem deixasse a escola de Sama. E aí ele entregou para o meu pai, que se chama Marli Bânio. E o que a senhora lembra desse tempo em que seu pai tinha a chave da Protegidos? A diretoria toda da Protegidos ia para dentro da minha casa. Eu me lembro que aí a gente ajudava a minha mãe a bordar. Todos os meus filhos são aderecistas e as minhas netas são aderecistas. Todo ano a mesma coisa, todo ano o mesmo trabalho. Então, para mim, cada ano que passa é mais uma glória, mais uma vitória, mais um ano de vida. É verdade que essa rainha começou como baianinha? Comecei. Como baianinha nas Protegidos da Princesa. Eu tinha oito anos de idade e eu sempre quis ser rainha de bateria da Protegidos. Você sabe que rainha de bateria é uma coisa que é relativamente recente no carnaval, né? Foi na década de 70 que uma mulher apareceu no Brasil pela primeira vez na frente de uma bateria, mas só na metade dos anos 80 é que aquele povo das batucadas pesadas se encantou tanto com essa leveza que começou a chamar essas figuras de rainhas. E nessa época aqui em Florianópolis, uma mulher ousava, causava, desfilando pela primeira vez com os seios à mostra. Adivinha quem era? Sim, era eu, sim. Na realidade, meu corpo estava pintado e eu não sabia que ia cair a água. Porque tinha uma torneira. Eu achava que era só fictício, né? Eu olhei e digo, ah, mas muita gente me olhando, né? Eu não vou perder esse espetáculo. Você acha que mudou a forma como as pessoas enxergam hoje o nu no carnaval? Eu acho que mudou. Acho que as pessoas estão respeitando mais. Eu acho que elas, as mulheres hoje, estão indo para o carnaval do jeito que elas querem. Entre as rainhas do carnaval de Floripa... Sou a veterana. Sou a veterana, sim. Ela é a veterana, assim como a escola. Porque a Protegidos já tem 70 carnavais. E em todo esse tempo, chega aqui, dá só uma olhada. Eles conquistaram 26 desses aí. No ano que a gente está completando 70 anos, a gente reeditou o enredo de 35 anos atrás. Consequentemente, 35 anos depois. A Festa dos Orixás foi um enredo que a Protegidos foi campeã. Tirei Festa dos Orixás! Já há muito tempo que a escola tinha essa vontade de trazer o enredo afro. A Protegidos é a única do grupo especial que faz os carros no barracão e não na nego querido. A escola junta o dinheiro que recebeu da prefeitura e de alguns eventos para colocar bem mais do que 1.500 integrantes na passarela. Bota amor! Quando bota amor, dá tudo certo! A rainha de bateria não tem uma categoria só para ela, como, por exemplo, porta-bandeira, né? Tem o momento que a gente tem que se apresentar, o momento que a gente tem que parar e o momento que a gente tem que ir em frente. Então você sempre tem que estar ligada. Naquele momento que eu estou ali, não é que sejam meus filhos. Eu tenho filhos, eu tenho família, mas é o meu momento. Então eu me sinto muito bem ali. Então aquele é o meu momento, então eu curto aquele momento, sabe? E com o meu espírito carnavalesco que eu sempre tive. Passar energia, passar... Passar que eu sou protegidos. Eu acho que eu tento transmitir para as pessoas não só energia, mas coisas boas também. Porque a gente tem que transmitir também coisas boas, né? Porque daí você cativa. Passar energia, passar... Passar energia, passar... Tchau, tchau.